Os caras acham que vocês são gays, não é? Não tem uma parada assim? O Serginho falou pra mim, não sou eu que tô falando. Muita gente acha que a gente é gay, acha que a gente é super desconstruído, mas a gente só é uns caras normais que gostam de ser a gente mesmo e se soltar na naturalidade e na sensibilidade da vida. Mas isso não é coisa de cara desconstruído? É coisa de hidromel. Não, é tipo... É natural pra gente esse negócio, né? Igual eu falei, de se abraçar, de tomar banho junto, de dormir junto e não se beijar, sabe? De ser amigo, assim, mais íntimo. E de acordo com as discussões no mundo que foram rolando sobre a desconstruição... Desconstruição. Caralho. Da masculinidade tóxica e esses assuntos, a gente naturalmente foi abordando deles e recebendo títulos dos fãs. Títulos dos fãs? É, a gente representa essas paradas, assim, da não masculinidade tóxica, ou dos caras que ensinam sobre educação sexual nas letras. É que a gente começou a falar uns bagulho nas músicas e as pessoas começaram a, tipo... Ah, vocês estão representando, vocês estão desconstruídos. É isso que eu precisava, pai, tá ligado? Mas é meio que uma confusão que tá rolando com todo mundo, né, velho? Essa parada de desconstruir tudo. Tipo, a gente tá num momento mesmo, eu acho, que tá todo mundo tirando umas paradas de dentro e jogando fora, fraga. E a gente escreve muito sobre o que tá rolando mesmo, assim. E a galera meio que coloca uns rótulos na gente, né? Tipo, ah, rote-oreia são os homens desconstruídos e pá. Só que a gente não se considera, assim, desconstruído, tá ligado? Vocês não estão militando, estão sendo vocês mesmo. Não, mano, a gente tá contando o que tá pegando mesmo com os nossos relacionamentos. E, tipo, quando a gente zoa a galera nas músicas, é meio que zoando a gente. Mesmo. Quando a gente fala que a gente é fodão, é a gente querendo ser fodão. É a gente querendo aprender. Quando a gente escreve lá, nossa, eu chupei ela gostoso, e ela gostou, e é assim que tem que ser. Não é sempre assim que acontece. A gente tá aprendendo, e eu acho que é falar disso, é fazer os debates, é abrir a conversa, é mostrar que tem que ser assim e tratar as pessoas diferente mesmo. Então, o mundo tá muito caótico, né? Tá bem caótico. Precisa de mais respeito entre as pessoas, com as mulheres, e ficar atento às discussões sobre racismo e homofobia. Eu acho que a gente tem que se atentar. Hidromel. Um brinde às discussões importantes da vida. Vou brindar com água. Caralho. Ué, eu entendo porque galera, acho que vocês são desconstruidão. Porque vocês estão dispostos a falar dos bagulhos mesmo, e foda-se. Não, mano, vai botar a cara mesmo, e nós queremos mudar o mundo mesmo, e foda-se. E porque a gente é assim, e sempre foi taxado de louco, e é isso mesmo. Vamos zoar todo mundo. Mas isso é legal, mano. De onde vem essa força pra enfrentar? Porque imagina que, boa, vem e enche a santa do saco, tá ligado? A gente tem um Santos que protege a gente muito forte. A nossa vida espiritual e protetora, a nossa áurea é muito forte. Hot pelo candomblé dele, desde nascença, eu pela roça que eu vim, pelo xamanismo, pelos cantadores, pelos carros, pelos espíritos. Nós estamos numa pegada do audiovisual, nós estamos pirando em fazer clipe, inclusive estamos fazendo um clipe agora que está sendo um processo muito doido de, sabe, passar a questão do conceito da arte nossa, sabe, pra um roteiro mesmo, assim, mergulhar no bagulho que a gente está fazendo com a Bélia, com a amiga lá de BH. Eu acho que é isso, nós estamos pirando em vídeo, mano. Pirando mesmo em vídeo, tipo assim, a gente quer fazer vídeo... Aí, são vocês que pensam nos conceitos dos clipes? Tudo. Sim. Aí a gente vai, chama um diretor, fala, pensamos nisso, bora, bora. Aí ele vai cortando nossas asinhas, umas loucuras, assim. Não, não se caputa não, não se caputa não. A gente quer um navio no meio do oceano. Aí a diretora fala, beleza, mas um barquinho aqui na Lagoa da Pampura. A gente vai moldando sempre... Tá com chroma key aí nessa porra desse barco. A gente vai moldando sempre com o diretor, mas o roteiro é sempre nosso e do diretor. Entendi. Vocês não ficam putos não, quando começam a cortar as asinhas, não? Às vezes sim. Hot fit. Tu fica. É foda. Mano, eu começo, na verdade, eu começo desenhando, tá ligado? E às vezes eu desenho um bagulho que não tem condição de fazer na realidade, né? É foda. Mas, pô, tem umas paradas que não tem jeito. A gente insiste até não dar mais, tá ligado? Caralho. Qual foi a ideia mais maluca, assim, que o cara teve que cortar, não teve jeito? Tu lembra? Pô, mano, eu acho que, na verdade, em estilo, a gente queria... Todos os clipes a gente quer ficar pelado. É. Aí ninguém nunca deixa. Em estilo a gente queria... Pô, por que não, mano? E por que vocês querem ficar tanto pelados? Porque eles são desconstruídos. Na realidade, fazer um piruocóptero assim? Os caras são desconstruídos, cara. Os caras devem ter uma... Devem estar armados, né? Deve ter uma rolaça pra querer ficar apanhelado assim, de nada ou nada. Pior que tem, não. Tem. Tem, sim. Nosso mandiolo é grande. Mandiolão. Não, tô brincando. Em BH a gente tem um grupo que chama Galera do Mandiolo Médio. Que é a Galera do Piru Médio. A gente não liga. Eu tô junto aí mesmo. É normal, na verdade mesmo. Na verdade. Grower, né? Que fala. É, é, grower. É. Eu sou do grower. Mas agora um amigo nosso lá de BH, o Cadu dos Anjos, aqui ele tem uma pirocona, viu? Mano, é muito grande, velho. O cara vai tomar banho com nós, mas fica assim, o Cadu arreda, velho. Se ele faz assim, ó, bum, pega ali, nosso. Sério, mano. Cadu é por Cadu. Você é cabuloso, pelo amor de Deus. Mas o dele deve ser shower. O que que é isso? O que que é isso? Ué, você sabe o grower. Tem o grower e tem o shower. O shower é o contrário. O shower é o contrário. É o que mole é do mesmo tamanho que duro, praticamente. Ah, ele é shower. Tá vendo? Com certeza. Tem como crescer, mas quer que... Cadu, para de comer as pessoas, velho. Sossega, irmão. Não, mancada você falar isso. Detalhe. O que? A primeira namorada do Cadu. É a irmã do orelha, velho. E ela... Salve, Ju! Não fale mais nada. Caralho. Senão vai passar dos limites. Tá, acho que é melhor parar aqui. Ju tá normal. Ju é normal. Ju é normal? Ok. Continua andando bem e tal. De boa. Beleza. Caralho. Literalmente. Que doideira. Os caras entendem muito de rolo, aparentemente, né? Então, a minha média, eu já falei, não entendo muito, não. Só conheci a minha. Ah, tá dando mole. Nunca tomou banho com ele, não. Com vocês dois. Mas eu não conto essas coisas, né? É bom, é bom, velho. É, tem que contar, ser desconstruído. É bom comparar, é bom falar, e essa bolotinha aqui, você tem também? Esse pedacinho aqui? É isso, o freio tá magro. Você já cortou isso aqui? Olhar o Toba na frente do espelho também é bom, velho. O Toba? É. Tu olha o Toba no espelho? Todo mês. É? Pra ver se tá limpo, se tem alguma coisa. Porra, todo mês? Pra ver se tá limpo? Todo mês? Não. Quem falou todo mês? Você? Não, eu falei de quatro em quatro meses. Porra, tu olha de quatro em quatro pra ver se tá limpo? Não. Pois é limpo é legal, hein? De seis em seis meses, então. Você escute anime, não? Nunca passou pela minha cabeça olhar o Toba no espelho. Você nunca olhou o seu Toba no espelho? Cara, eu já... Eu olhei porque eu queria saber quanto pelo tinha no meu cu. É? É, porque eu sabia que eu sei que eu tenho um... Minha mina fez isso comigo, velho. O quê? O quê? Quanto cabelo tinha no cu? Deixa eu ver seu cu e pá, não sei o quê. Eu falei, beleza. Abriu, não vi o cu, tá ligado? Só tinha cabelo. Eu falei, e aí? Da hora, curtiu? Só tinha cabelo. Pois é, cara. Pior que eu não sou peludo em nenhuma parte do corpo. Tipo, perna. Só no cu. Mas o cu, meu corpo é peludo, cara. Fica difícil dar as dedadinhas e as lambidinhas. Pô, e aí? Como que faz? Tem que aparar? Tesourinha. Tesourinha. Tu tá com a tesourinha? De vez em quando, sim. Você já para na posição agradável, pá, tá ligado? Na frente do espelho pra ver o que tá fazendo. Vai que corta uma bola fora. Tem que aparar, né? Senão, né? Sim. Da trem. O que que tem? Mas o quê? Da germe, se não aparar. Ah, tá. E não tomar banho junto. Porra, pois é. Mas eu não limpo o cu. Eu me lavo toda vez. Como assim? Você não limpa o cu? Você não limpa o cu, mano. Não, com papel não, pô. Ah, tá. Eu me lavo. Ah, você passa água logo depois de cagada. É, eu dou uma cagada e tomo um banho. Eu tomo um banho, eu tomo milagre. Depois que eu comecei a usar a mangueirinha, juro, velho. Porra, não é muito melhor, cara? Eu não uso desde pequeno, eu não tinha esse costume, velho. Muito melhor, cara. Eu comecei faz uns cinco anos, mano. Porra, pois é, porque, porra, papel... Minha vida mudou, velho. Não, o papel ainda esfola o cu, né? Não, e fica coçando o dia inteiro. A gente tem que ficar comprando papel, né? A mangueirinha. Dá por cima, ainda por cima. Que é caro pra caralho. Se você quiser, uma folha dupla ali, folha tripla, pra ser macio, né? É. Abaixem os papéis higiênicos. E tem uma outra pira, caralho. Tu vai ficar passando papel na bunda até a merda fazer o quê? Ficar esticada na tua bunda? Porque quando tu pisa na merda, tu faz o quê? Tu passa papel, tu lava o pé, porra. Não, passa na calçada. Gostei, gostei. É isso. Não é? Água é solução, velho. Papel pra quê? Porra. Aí já tá com sabonetinho, já fica com o cu como? Cheiroso. Você passa sabonetinho aí, é bom. Não, é porque geralmente eu tomo banho. Você não passa sabonetinho no cu? Na minha casa... Depois de cagar, não, né? Então, é que na minha casa aqui... Ah, não mano banho. Eu ainda... Só tem choveinho no banheiro das minhas filhas. Então, quando... Vai lá infectar o quarto das crianças. Não, não. Eu tomo banho, geralmente, quando eu dou uma cagada. Eu acabo tomando banho, tá ligado? Eu fico guardando cocô pra hora de tomar banho. Você caga quantas vezes por dia? Então, eu cago uma vez só por dia. Ah, não. Aí é mamão. Aí é mamão. Eu acordo e cago. Aí é delay. Delay, delay. E não tô mais aqui. Quem falou? Vou no banheiro. Cara, muito louco essa florzinha do cabelo dele, moleque. Ele chegou aqui e eu fiquei... Caralho, que doideira, mano. Cara, era só falar que quer ir no banheiro. É, eles... Também vão, então... Vai lá, vai lá, vai lá. Só que vai na primeira esquerda. Tá. Os caras estavam guardando o mijo. Estavam guardando, cara. E o Igor acaba de se mijar. Ai, que timing perfeito. Não curtiu. Caralho. Não tem graça nenhuma. Foi o mesmo momento mijo. Os caras deviam estar assim, nossa, precisamos mijar. A gente esqueceu de dar o papo que pode mijar, né, mano? Verdade. Pode mijar. Ó, galera, próximos aí, pessoal que vim no Flow, pode mijar, pode cagar. Se quiser, porra, vomitar, pode fazer qualquer coisa, mano. Já teve uns caras que vomitaram. Já, já... Seu, faz parte. Às vezes você come um negócio estragado ali. O que que foi? Ah, o Serginho tava vomitando ali agora mesmo. É mesmo? Tu vomitou? Tu chegou a vomitar, cara? Tô até agora vomitando, porra. Caralho, você tá com uma cara de que vomitou mesmo. Vai. As pessoas têm cara que vomitam. Ah, ele tá com uma cara de cansado, tá ligado? Ele vomitou. Tava limpinho lá o banheiro? Não, tava cheio de gomito. Então, o Hot se deu bem que ele foi no banheiro que não tava vomitando. Banheiro... Nossa, mijou junto, mano. Junto? Mano. Caralho, que viagem essa porra. Tinha que ter filmado essa porra, velho. Vai dar a hora. Cara, como que... Aí, vocês cruzaram o jatinho? Não, não, velho. Você tem que parir, velho. Que que foi isso, velho? Vocês cruzaram o jatinho? Mano, ele veio, eu falei, sério? Ele falou, sério? Eu falei, ok. Não, pra voltar mais rápido, né, pô? Entendi, caralho. Faz sentido? Ô, você tava achando que não podia sair pra mijar? Não, eu não sei o que tá acontecendo, velho. Eu tava com vontade de mijar, mas... Na hora que ele falou que queria mijar, eu falei, caralho, é isso, velho. Ah, era isso que eu tava me sentindo, tava com vontade de mijar. Só se ligou na hora de... É porque tem gente que vem aqui, às vezes, acha que não pode sair pra mijar no meio do programa. Ah, eu vi vários, aí eu vi que dava pra mijar. É, xixi, mídia pra caralho aí, mano. Salve, salve, família. Muito bom esse corte, você assistiu, né? Mas a gente precisa agora falar sério, cara. Vamos aprender inglês pra mudar de vida, pra ficar... Chegar longe aí, cara, ser um cara muito foda. O eyesuponline.com.br barra flow tá aqui na descrição. É onde você vai aprender inglês de verdade, mais de 300 horas de conteúdo. Tem documentários gravados em restaurantes, aeroportos e lugares que você vai provavelmente ter que passar quando você for viajar. Então, se você quer aprender inglês de uma forma prática, quer aprender rápido e não tá pagando muito, o eyesuponline.com.br barra flow, que ainda ajuda a gente.